Reunido na manhã desta sexta-feira para ajustes pontuais na composição do Secretariado do Berro Político, o partido que sustenta a governação em Angola procedeu a algumas mudanças de realce. Nesta senda foi eleito Esteves Hilário para Secretário do Berro Político para Informação e Propaganda, substituindo no cargo Rui Falcão, a quem copa a leitura do comunicado final do Berro Político pela última vez nas festas de porta-voz do MPLA. Sob convocatória do camarada João Lourenço, presidente do MPLA, o Berro Político reuniu hoje, dia 9 de fevereiro de 2024, na sala de reuniões do Comitê Central, no Futungo 2, em Luanda. A reunião contou com a presença dos membros do Berro Político e teve em agenda questões de organização e funcionamento interno do partido, tendo tido os seguintes pontos como destaque. Ajustes pontuais na composição do Secretariado do Berro Político, tendo sido substituído o camarada Rui Falcão e eleito para o cargo de Secretário do Berro Político para Informação e Propaganda, o camarada Esteves Carlos Hilário. O recém-eleito falou sobre as linhas de forças que vão nortear a sua nova função. Nós temos as ferramentas que são as ferramentas gerais do partido, do departamento de informação do partido, mas também temos as orientações do camarada presidente que nos foram passadas previamente e nós vamos obviamente fazer, executar as orientações superiores que nos foram emanadas. Portanto, temos um programa do partido, temos as linhas orientadoras. Por seu turno, e Isaac dos Anjos falou na ocasião, fazer agricultura em Angola é muito difícil, porém igualmente possível. Fazer agricultura é difícil, é doloroso, temos que dar valor. Despendemos o nosso dólar para alimentar as economias estrangeiras, importando o arroz de lá porque é mais barato. Mas o arroz daqui custa mais a ser feito. Por que não pagamos mais as pessoas que trabalham aqui? Essa é a nossa perspectiva. Por isso, na agenda política estamos contemplados. É preciso fazer com que cada família se engaje mais na produção e aumente o seu rendimento. Para a bancada parlamentar do maioritário, cargo que até então era ocupado por Virgílio de Fontes Pereira, foi eleito Joaquim Antônio Carlos dos Reis Júnior. Na mesma senda, foi substituído o presidente do grupo parlamentar do MPLA, camarada Virgílio de Fontes Pereira, pelo camarada Joaquim Antônio Carlos dos Reis Júnior. O encontro observou igualmente a metodologia para a realização do 9º Congresso Ordinário da J.M.P.L.A., como avançou o líder do braço juvenil, Tua M.P.L.A.? Analisou com grande profundidade a questão ligada às bases gerais de preparação do 9º Congresso Ordinário a ser realizado em novembro do presente ano. Portanto, é um instrumento político e metodológico que abarca tudo o que tem a ver com os procedimentos, as fases de preparação e que vai culminar com a realização do 9º Congresso da nossa organização. Crispiniano dos Santos falou ainda sobre o pleito na J.M.P.L.A. Sou eu militante da J.M.P.L.A., aquele jovem que tem a idade compreendida dos 15 anos até aos 35 anos. Nos termos dos estatutos, já não tenho idade para a minha recondução, portanto, poderemos indicar candidatos nos termos dos estatutos. Refira-se que para o cadeirão máximo da J.M.P.L.A. indicar os nomes de Tito Cambanjo e Mingarda Fernandes, Justino Capapinha, Talila Bragança e Isaías Calunga, a atual líder do Conselho Nacional da Juventude. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.